Hoje é nosso aniversário, né, comemorando um ano, dois anos que a gente ficou fazendo layout de fábrica, estudando sobre cerveja e um ano aberto ao público, que daí a gente começou as vendas. Então, iniciamos esse projeto. Queria apresentar para vocês a Fire West Beer, são essas pessoas. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E aí Eu aconselho o Ingeco, venha conhecer Eles são um pessoal que tem uma simpatia É uma satisfação imensa e parabenizo a turma da Faroeste Convido a todos vocês a experimentar os produtos da Faroeste, parabéns Excelente cerveja, excelente produto que eles estão aqui fazendo aqui no mercado O pessoal da Klaus Mark queria panelizar a Faroeste pelo ano de aniversário Vida longa a Faroeste, aos fortes espírito, valeu Faroeste! E aí